Olá você tudo bem? Eu sou o Augusto Mota e você está na sessão 4. E uma coisa que eu sempre me perguntei sobre Goku e Vegeta é se um dia eles irão ficar muito velhos e passar a tocha a seus filhos. Só que algo sobre eles me chamou a atenção e fez eu entender de uma vez por todas que tanto o Goku quanto o Príncipe nunca irão morrer de velhice. Quer saber como eu cheguei nessa conclusão? Então fica comigo nesse vídeo que você saberá. Mas antes, aquele ritual de sempre né galera? Like no começo do vídeo pra fortalecer o canal e se você é novo por aqui seja muito bem vindo e já se inscreva. Assim você não perde sempre que tem vídeo novo. Feito isso, então se liga aí. Galera, já não é novidade pra vocês que os Saiyajins tem um tempo de vida maior do que os seres humanos comuns. De acordo com informações dadas pelo próprio Akira, essa raça se mantém jovem até os 80 anos e depois disso seus traços de velhice começam a acontecer de forma mais acelerada. Isso explica o fato de Goku e Vegeta não terem mudado tanto de uma saga a outra. Diferente aí de suas esposas, que tiveram mudanças bem marcantes. Por exemplo, na saga Majin Buu, aquele período de 10 anos já no finalzinho dessa saga, veja como a Bulma e também a Titi estão bem diferentes. Por outro lado, seus maridos continuam com a mesma aparência. Sobre o envelhecimento dos Saiyajins, já está mais do que claro que sim, eles envelhecem. De forma mais lenta, mas acontece. E podemos dar vários exemplos na série de Saiyajins puros que envelheceram. O Rei Vegeta, por exemplo, é muito fácil perceber que ele já se encontra na meia-idade. Nappa é outro Saiyajin que percebemos suas mudanças físicas. Por exemplo, no filme Dragon Ball Super Broly, ele ainda tinha cabelo. Já na saga dos Saiyajins, além dele não ter cabelo, a sua aparência é muito mais velha. O pai do Broly talvez seja o exemplo mais perfeito que mostra que realmente os Saiyajins sofrem com o efeito da velhice. Pensando nisso, logo imaginamos que daqui a um tempo, Goku e Vegeta terá seus cabelos brancos igual ao de Paragas. E quem sabe, talvez, esse envelhecimento afete seus poderes, tendo maior dificuldade em combate. Imagina só, galera, Goku e Vegeta como sendo anciões. Isso faria com que eles se aposentassem como guerreiros, abrindo espaço para Saiyajins mais novos. E finalmente veríamos Goku e Vegeta na posição de mestres na formação de novos guerreiros. Isso daria uma história incrível, diz aí, galera. Inclusive, existem até enredos alternativos criados por fãs que mostram o final da vida do Goku. Ele com uma aparência bem mais velha e tudo mais. Talvez seja isso que esperamos para o futuro da série. Mas deixa eu te falar uma coisa. Goku e Vegeta podem até se tornarem mestres e passar o cajado a seus descendentes. Porém, uma coisa que talvez nunca vamos ver na série. São eles velhos e de cabelo branco. Pois é, galera. Primeiro porque isso comercialmente não vende. Goku é aquele personagem que é vendido como um adulto jovem, divertido, cheio de energia, destemido. E é assim que enxergamos ele. Outro fator que impede eles de envelhecer de fato está nos poderes divinos que adquiriram. Sim, galera. Não devemos esquecer que tanto o Goku quanto o Vegeta agora são deuses. E esse estado, consequentemente, afeta em suas idades. Veja que os deuses vivem por longos anos. Bios, por exemplo, tem centenas de milhões de anos e ele não aparenta ser um idoso. E diferente de que muitos pensam, Goku e Vegeta agora são deuses 24 horas. E não só quando se transformam. Isso porque agora eles têm o Deus Ki dentro de si. A transformação só mostra o estágio de deuses que se encontram. Por exemplo, o Super Saiyajin azul é uma evolução ou transformação da forma deus. É como se a forma deus fosse o estágio base e a azul fosse o Super Saiyajin nível 1. Conseguiu entender, galera? Então, pensando por esse lado, Goku e Vegeta, ao atingirem as formas de deuses, não só alcançaram poderes novos, mas de brinde, ganharam longevidade. Me diz aí se você já tinha pensado nisso em algum momento. Será que de fato, por eles terem o Deus Ki, isso afeta em suas idades? Bom, a meu ver sim, mas gostaria de saber a sua opinião. E é claro, se gostaram do vídeo, não esqueçam do like. E também compartilhe com aquele amigo teu que é apaixonado por Dragon Ball. Mais uma vez, muito obrigado você que ficou até aqui. Um grande abraço, falou, valeu. E até o próximo vídeo. Fui! Fui!